Fala aí galera, meu nome é Ronald, meu apelido é Sorriso, sou aqui do Rio de Janeiro, da cidade de Niterói e eu voto Dilma pra gente finalmente fazer a reforma política, porque a gente quer o povo representado de verdade porque a gente quer as mulheres representadas de verdade, porque a gente quer os negros e as negras bem representados no Congresso Nacional e porque a gente não quer que o dinheiro mande em cima das ideias do valor das ideias, que não tem dinheiro que pague, né? Então é por isso que eu voto Dilma 13 no dia 5 de outubro. Valeu! Obrigado!